Fala rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina E nesse vídeo de hoje não vai ser um vídeo muito feliz Vai ser um vlog contando uma experiência que eu tive do dia que eu apanhei da minha mãe por bobeira Vocês vão ver o que foi, nossa, não Não, foi muita tonteira, véi, não Estava eu bem de boa na frente da minha casa brincando com aquele esterrão Sabe aquele esterrão que você enchia a mão assim, ó, quando dava uma chuvida na areia E aí você, tipo, jogava pra cima assim e desviava? Não, não vai cair em mim Tá, vocês não sabem, eu tenho certeza que ninguém brincava disso, véi Acho que eu era tonto, mano, de brincar disso Enfim, eu ficava misturando aquilo com água, eu jogava pra cima e saia correndo Nossa, me sentia a maior emoção do mundo, mano Quem tá ligado aí que é de 10 anos atrás aí ou mais? Nossa, eu tô ficando velho, véi Não, nem sei quanto tempo faz, enfim Se pá, aquilo era o mais próximo de neve que existia por aqui, né, mano Era neve, tipo, neve da favela, neve do gueto Enfim, eu tava bem de boa lá brincando É, jogando pra cima, desviando, jogando pra cima Quando eu vi com o meu vizinho lá da frente de casa Que por sinal, era um pastor, entre aspas Saiu lá na frente da casa dele e veio em minha direção E eu fiquei fitando lá, continuando brincando lá na minha diversão O que que eu tô falando, mano? Enfim, eu continuei brincando lá com as bolinhas e tal E aí o pastor Nossa, Carlos, mas por que você tá colocando pastor entre aspas? Você não acredita em Deus? Mano, acredito muito em Deus, é nóis, Deus te amo Obrigado por me deixar vivo aqui Mas não é essa a questão A questão é que, vocês vão saber O pastor ainda é meio louco da cabeça Calma aí, pastor, se você estiver assistindo esse vídeo aí, ó Perdoa nóis aí, mas o que você fez eu apanhar O pastor olhou pra mim e falou o seguinte É, jogar esse esterrão pra cima e sair correndo é fácil Eu quero ver se você tem coragem de jogar lá dentro do quarto da tua mãe O que que acontecia? A janela do quarto da minha mãe dava pra frente de casa, entendeu? Não sei se não entendeu, não, vocês não entendeu Enfim, eu tava, tipo, aqui, a frente da minha casa tinha a janela, assim, do quarto da minha mãe Não, eu tentei explicar, ficou pior Resumindo Falei, jamais, pastor, que que é isso? Vou sujar tudo o quarto da minha mãe Minha mãe e meu pai nem tá aí, tão trabalhando Eu vou ficar fazendo uma palhaçada Eu duvido que você jogue Mas pastor, não, não pode jogar Minha mãe vai ficar brava, vai ficar Eu duvido Mano, e tipo assim, quem me conhece muito bem sabe que ninguém fala Eu duvido pra mim por mais três vezes, senão eu vou fazer Qualquer coisa Não, se bem que beijar outro homem e algumas outras coisas, não Porém, o Jotice tomou conta de mim E o anta, jumento, animal retardado do Carlos aqui Foi fazer a ideia pro pastor Mano, o pastor duvidou de mim, velho Não era pra duvidar de mim Ou, eu vou pegar esse pastor quando eu encontrar ele pra rua Não, eu nem vou encontrar mais ele, esse pai Ele mudou pra longe Mano, eu comecei a jogar os bagulhos, os terrão de terra, assim, pra dentro, assim, da janela do quarto da minha mãe E ali eu tava me sentindo o herói, né? Tipo assim, ninguém duvida de mim E eu jogando Acho que eu tinha uns 12, 13 anos E jogava, assim, ó Sentia aquele barulho de terra Batendo, assim, na janela e caindo pro lado de dentro Caindo pro lado de dentro E eu fiquei jogando ali uns 5 minutos, mano Jogava, enchia a mão, assim, ó Fazia cada bola Jogava, mano Mano, como eu era otário, velho Eu ainda sou otário, mas eu era muito mais Porque eu era otário Porque se alguém duvidasse de mim, eu fazia otarice Otarice, velho Não, por que eu tento fazer vlog nesse canal? Bom, fiquei ali um tempo jogando O pastor ficava do outro lado, assim Mano, era meio do mal Porque eu acho que ele tava, tipo assim, rindo, né? Só que no pensamento dele tava assim, ó Esse moleque otário vai apanhado um tanto Quando a mãe dele chegar Nossa Mas eu precisava mostrar que eu era tiozãozica Que eu não tinha medo de nada, mano Mas na verdade eu não tinha Não, eu tinha medo Mas é que eu não podia duvidar de mim Que senão eu fazia as coisas Era difícil entender a minha mentalidade Eu entrei pra dentro, bem de boa Minha mãe e meu pai não estavam aqui, né? Eu entrei e fiquei de boa assistindo televisão Mano, quem que enche o quarto de terrão Joga pelotas de terra com barro, com água E depois entra em casa e vai assistir Vai assistir Pequeno Urso, mano Vai assistir Rupert Eu tava cagando pro terrão Que eu tinha jogado lá no quarto Eu joguei, mano Que normal Que criança faz isso, véi? Ah, é normal jogar terrão em casa Qualquer criança faz isso numa certa idade Não, mano, só eu fazer isso Foi quando a minha mãe chegou em casa Mano, quando ela chegou Qualquer criança normal estaria de que jeito? De que jeito? Hello darkness, my old friend I've come Mas eu não Eu tava cagando Pra mim era normal Minha mãe entrou no quarto pra trocar a roupa Pra tirar a roupa De repente eu só escuto Carlos Henrique Naquela hora Por mais que eu achava Tipo, que eu não ligava Que eu achava que era normal Me subiu aquele gelo por dentro Eu falei A casa caiu Eu acho que ela ficou brava Mano do céu A hora que eu entrei no quarto Nem eu acreditava no que eu tinha feito, mano Tá ligado aqueles cachorros Quando faz uma... Que bosta foi essa? Uma arte Você vai lá e briga com ele Ele põe a cabecinha assim no meio das pernas Mano O guarda-roupa era branco Tava cheio de pelotas de terra caído O chão A cama Os perfumes dela As coisas dela As roupas, mano Mano, 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 mano Como eu fui tão burro de fazer isso, mano Eu dei ouvido num pastor velho Que queria me ferrar, velho Eu acho que ele não gostava de mim, mano Certeza Ele não gostava de mim E aí ele falou Ah, vou armar uma estratégia pra ferrar esse moleque filho da mãe, otário Com certeza, mano Aquele dia Mano, por que eu tô falando tanto, mano? Velho, eu apanhei muito da minha mãe Aquele dia levei várias cintadas Várias... Eu nem lembro mais como eu apanhei Como que ele foi morrer? Ele jogou o terreno em casa E nós tivemos que matar ele Eu só sei que eu apanhei demais Aí vocês falam Ah, esse pastor, tipo, te viu Soube que você apanhou e nunca mais mexeu com você Mano, só pra vocês terem uma ideia Era a última vez que ele me trombou na rua Que ele morava aqui em frente ainda Ele falou que duvidava Ele falou que duvidava Que eu jogava álcool no quarto da minha mãe Do meu pai Na cama deles Quando a gente estivesse dormindo E colocasse fogo Colocava fogo Mano, com certeza Essa eu não fiz, né? Ou fiz Hello darkness, my old friend Brincadeiras à parte, galera Isso eu não fiz Mano, mas esse pastor era muito irresponsável, velho Imagina o que ele falava, então Pro povo da igreja dele Você tá em pecado? Então você tem que se matar Morre Sei lá, velho Cara retardado Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem saber mais relatos Da minha vida Num estilo vlog Assim, mais bem-humorado Tentando ser mais bem-humorado Já deixa um comentário aqui falando Avalia esse vídeo Deixa um like aí pra nós Por favor Se inscreve no canal Me ajuda nessa meta De chegar a 10 mil inscritos Ainda esse ano Demorou? É nóis Tamo junto Até a próxima E fui Tchau